A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristão Em defesa da obra de Deus, Congregação Cristã no Brasil Irmão Paulo, quem é que vai falar sobre a indefesa da congregação? Irmãos, eu garanto que eu já defendi tanto e defendo até o final esta obra de Deus Que nós aí enxergamos em espírito, né irmãos? As pessoas às vezes olham na parte material, julgam pessoas na parte material Mas essas pessoas que julgam, eles olham pela parte material porque eles estão na matéria Estão no rancor, na raiva E hoje nós temos um convidado em especial O nosso querido, vamos chamar ele de irmão, né? Ele era repórter do SBT, Everaldo Leite Tem aí nas plataformas do TikTok, do Kauai Tem aí os vídeos que ele coloca constantemente Tem muitas visualizações, né? Um rapaz muito educado e muito simples no que fala Irmãos, e tem aí colocado a parte da crítica da congregação, irmãos Em estado aí de nervos, né irmãos? Nervosos Por quê? Alguém fora da congregação Que não é membro Em defesa Irmãos, imagine só Nós que estamos ali dentro Que sabemos como é que é Já não gostamos Imagine alguém lá fora que não sabe como que é Entre astros, que deve ter visitado a congregação Defender de uma forma espetacular Everaldo Leite defende a congregação E defende os críticos que saem de dentro da congregação De uma forma em que ele fala O porquê o crítico saiu Na realidade ele não defende o crítico Ele defende a obra de Deus É a congregação Ele fala Que hoje em dia a gente ouve aí Na internet Pessoas falando coisas que não existem Palavras falaciosas Pessoas falando coisas Em que só quem não conhece vai acreditar Porque tem aquele ditado Uma mentira bem contada Ela acaba aí se tornando verdade Mas na verdade No ouvido de quem não sabe Como que é a congregação E como que é O modo operante Ali dentro Modos operantes Não na parte material Que a gente sabe que A falha O homem sempre erra Nem todos que estão ali dentro Estão na mesma comunhão Tem muitos críticos ali dentro Entendeu irmãos? Porque as vezes você olha na internet E pensa que É só os críticos que estão aí fora Da congregação que ataca a pedra Mas tem aqueles que vão lá dentro Se passar por paparazzi E vou falar uma coisa pra vocês A situação está tão difícil Na obra de Deus Em que até dentro do ministério Tem os fofoqueiros Os paparazzi Que passam para os críticos Infelizmente Nós temos Judas Dentro do ministério Em que está ali Juntamente com os irmãos Recebendo Os ensinamentos E o que acontece Eles estão ali Pra repassar Agora Vem com uma coisa Que ouviram Numa reunião ministerial Né? E que os irmãos Aí O Cláudio Marsola Os irmãos aí Né? Dizem que não é Pra pregar Contra o brinco Contra a saia Curta Contra quem usa calça Quem usa barba Quem pinta unha Quem pinta cabelo Enfim Não é Pra pregar Contra Mas irmãos Veja bem Os irmãos Falam que não é Pra pregar Contra Não é porque Eles estão liberando É porque Hoje em dia O processo Até de você Pensar Estão te processando Hoje em dia A fúria Tá tão grande Se você falar Uma palavra A pessoa já leva Para No outro significado Já fala Que vai te processar Né irmãozinho Ó A dor de cabeça Né Uma pessoa Vim te processar Por coisa Tudo bem Você vai ganhar Mas até aí Olha só A dor de cabeça Que você vai ter E E agora chegamos Num tempo Irmão Chegamos num tempo Que não tem aquele negócio Ah você corta o cabelo Ah você pinta a unha Ah você faz isso Ah você faz aquilo Tá se liberado Não irmão Tudo pode Mas nem tudo Me convém Então O ministério Deixa a cargo Das pessoas Sabe da verdade Sabe de como se compor Uma serva de Deus Mas O ministério Deixa Não vamos pôr a mão Porque se sentar Se fizer isso Se até For dar um conselho A pessoa Já acha Que tá querendo mandar A vida dela Entendeu Irmão E os irmãos Fazem essa reunião Tipo fechada Mas sempre tem Um Judas Ali dentro Porque teve Irmão Judas ali dentro E os irmãos Sabem que tem Um Judas ali dentro Que passa para o povo Aí Irmãozinho O nosso Querido Everaldo Leite É um repórter Do SBT Que ele Não sei se ele ainda Se encontra no SBT Mas ele tem aí As redes sociais Tem o As páginas Do Facebook O Facebook dele Tem Kawai Tem o Tik Tok Se não me engano Tem até Youtube Também E o nosso querido Irmão aí Não é da congregação Estou chamando de irmão Por ele ser apreciador Na obra de Deus Ele se familiarizar E ele falar Irmãos Ele não tá aí falando Para ganhar ibope Nem visualizações Que ele aborda Outros assuntos Nas plataformas Onde ele tem vídeo Ele aborda Não aborda só CCB 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 Mas o que ele fala Da CCB Irmãos É um tapa na cara De quem Ataca a congregação Porque se eu venho Hoje aqui Falar contra Essas pessoas Ele não fala Não O Paulo defende A congregação O Paulo Ele tem que vir Falar de nós Só que Quem está falando É alguém Que não está no meio Que não é Da congregação E ele fica irritado Porque falou Nesta fala Vou colocar o vídeo O que acontece Com um crítico Quando sai da congregação Ou porque ele não Fica dentro Da congregação Vamos analisar Esse vídeo Vamos lá Algumas pessoas Com o tempo Quiseram ser Pastores Da CCB E começaram a brigar Para mudar A sua doutrina interna Ficaram 10 20 30 E aí Dando glória a Deus Agradecendo por tudo Tendo Jesus Como pastor Agradecendo a Deus Por tudo aquilo ali Elogiando E ganhando Muitas pessoas Para congregarem Se congregarem juntos Para que um pudesse Edificar o outro Na fé E aí Fizeram diversas Pregações E tal Elogiando Mas chegou um dado momento Uma certa época Que o mal tomou Seu coração E o ego Subiu E achou Que pregava melhor Do que os irmãozinhos Que estavam ali dentro Que os irmãozinhos Não sabiam falar Mas ele não Ele é o cara Ele sabia falar melhor Porque os irmãos Davam mais glória Quando ouvi ele falar Tem que até tomar cuidado Quando você vê alguém Sendo usado por Deus Para que você não levante O ego dessa pessoa E aí o ego dele Foi levado ao espaço De uma tal forma Que ele começou A enumerar Doutrinas erradas E começou a brigar E seu Querer ser o pastor Do local Sendo que o local Não tem um homem Como pastor O pastor É Jesus Cristo É ele que usa O homem O aperfeiçoado E ele quis tomar O lugar de Jesus Cristo E começou a brigar E enumerar O que estava certo E o que estava errado E nisso começou Claro A ser tirado De muitas coisas Porque a pessoa Não estava apta Entendeu A estar em um lugar Respeitar o lugar Assim como todos Estavam respeitando E aí no meio De 500 pessoas 3 estava certo 3 era a regra Né 500 pessoas erradas E 3 eram acertas Era a regra Gente que maravilha Né Lá dentro 500 pessoas felizes Vivendo bem Com seus 40 50 60 anos De congregação Mas não Eles eram certos Aí começou a convidar Pessoas De uma forma Entre aspas A selecionar Pessoas lá dentro A fazer montinho Lá dentro E começou a reunir E começou a reunir Pessoas contra o local Não era muito melhor Chegar e conversar Gente obrigado Foi bom ter estado aqui Tá Estou saindo Para outro lugar Hoje eu penso diferente Seria mil vezes melhor E ter os irmãos Como irmãos Não Vão me rebelar Aqui Vou transformar Esse lugar Porque eu sou Deus Eu quero ser o pastor Nesse lugar E aí criou um canal No Youtube E esse canal No Youtube Começa a queimar O nome Já bota lá Cebel Aceita E começa a queimar De tudo quanto é lado Uma pergunta Que eu faço Quando você Ficou lá Diversos anos Você estava drogado? Você não viu nada disso Só viu quando Rebelou Quando discutiu Esse tempo todo Você está lá Será que eles colocavam Lá na água Algum Algum Calmante Alguma coisa Que cegasse alguém Que todos esses anos Era o lugar Mais feliz do mundo E logo agora Depois que você brigou Botou a mágoa no coração No presta Nada presta É do diabo Será que dão drogas Na entrada? Claro que não Né? Mas é que a pessoa Tem que tomar cuidado Com o coração Cuidado Até a sua mãe Que deu a vida Por você Se você não cuidar Do seu coração Você vai ficar magoado Com ela E ela vai ser A pior mulher do mundo Com a mulher Que deu a vida Que lutou por você E que cuidou de você A todos Graça e paz Ah Você está bem com a CCB? Coloca aí embaixo Né? O que é a CCB Pra você? Abra o Kawai Para assistir A mais vídeos Deste criador Vocês entenderam? Pra vocês Não Levantar o ego Desta pessoa O Everaldo Leite Ele diz o ego Do jeito que ele entende Mas pra nós Dentro da congregação É muito Preocupante Quando um irmão É idolatrado Dentro Da igreja Por este motivo Irmãos Porque aquele que se acha Mais do que os outros Um dia Ele vai estar tão alto Na sua soberba No seu Eu sei disso Eu prego melhor Eu faço A imandade Fazer aquela Badaia E que vai chegar Um certo tempo Irmão Que ele vai ficar vazio Ele não vai ter nada Pra distribuir Pra imandade Porque Deus Vai se retirar Dele Que Deus Toda honra Toda glória De dentro Da congregação Tem que ser dado Para Deus Não para o homem O Everaldo Falou de um jeito Né? Das pessoas Exaltar O homem E muitos Irmãos Que estão dentro Da congregação Que estão ali dentro E eu fico preocupado Não dele Ler a Bíblia Estudar a Bíblia Eu fico preocupado De quando ele For ler essa Bíblia Estudar essa Bíblia Ele usar A parte da leitura A parte material E sumir A espiritual De dentro dele É o que acontece Com muitas pessoas Que saem da congregação Hoje Qualquer um Chega aí É A gente precisa Procurar Uma igreja Bíblica Uma igreja Que pega Jesus Uma igreja Que faz isso Uma igreja Que faz aquilo Irmão Pera aí Fala muito Fala muito Da congregação Que a congregação Proíbe isso Proíbe aquilo Né Mas irmãos Eles Eles Quando vão estudar A Bíblia Estudam a Bíblia Começam a saber Tudo sobre a Bíblia Eles deixam A parte espiritual Subir E o que vai aparecer A parte da leitura Material Sobressair Aí o que acontece Eles já não tem Mais a parte espiritual Já não tem mais A sensibilidade De Deus Usar O varão Né Porque tem muitos Aí que vocês viram Tem muitos aí Que fazia visita Pregava Irmãos Esses que estão Jogando pedra Na congregação Qualquer coisa Fala contra a congregação Esses homens aí Eles estavam No nosso meio Irmãos Eles estavam ali Pregando Estavam ali Profetizando Eles não são De fora Que vêm de fora Não Estavam ali dentro Eles conhecem Ali dentro Só que Como diz o repórter Everaldo Leite Eles ali dentro Se achavam melhor Do que os outros Por que? Tinha aqueles Que puxavam o saco Tinha aqueles Que levantavam o ego E idolatrava Aí eles se acharam Melhor Em termos de tudo Né E a parte espiritual Acabou Quando Deus se retirou Eles ficaram Que nem um vaso Vazio Na frente do povo Iria distribuir O que? Para o povo Mas nada Ficou sem assunto Deus não revelava nada Aí eles começaram A querer pregar O que lia O que estudava Na bíblia E a imandade Irmãos A imandade É um termômetro espiritual A imandade A imandade Quer sentir Deus A imandade Não quer saber Que Adão E Eva Que Cai Matou Abel É porque Quando o Cai Matou Abel O vestimento Estava cheio de sangue Aqui naquela época Era as roupas Era as roupas Diferente A imandade Não quer saber O povo de Deus Hoje em dia Não quer saber Isso Não quer saber A moeda de época Não quer saber O sapato Não quer saber Como que era O jeito A cultura Eles quer saber De Deus Falando com eles De Deus Cara a cara Falando com eles Irmãos Eles não quer saber De estudo teológico Não Eles não chegam Para a igreja Para Eu aprendi Mais um Mais um versículo Mais um capítulo Agora eu estou Sabendo que Jesus Tem muitos pastores Irmãos Que usam Da bíblia Didaticamente Falando Coisas Absurdas Tem um pastor Aí Muito engraçado Que eu vou falar O nome dele Que ele quando vai pregar Todo mundo dá risada Né Um do cabelo branco De óculos Até Eu acho engraçado O jeito O jeito dele Falar Agora o jeito dele Pegar a bíblia E pregar Talvez possa ser O jeito dele Ele não faz aquilo Para Atacar a bíblia Mas ele fala Ali dos personagens Da bíblia Como se fosse Um mané Um zé ninguém Né E diz que Moisés Era gago Né Diz que quando Jesus foi falar Com Moisés Moisés gaguejou E Jesus chegou Para Moisés E falou Para de gaguejar Vira homem Isso é a pregação Que esse pastor Fez sobre a bíblia Irmãos É um jeito Sabe Absurdo Aí a pessoa Ali vai dar risada Vai se divertir Mas o conteúdo Que Deus Quer falar Com a pessoa Cadê Sai dali Dando risada É mais um dia É mais um dia Que foi no círculo Mais um dia Que foi ali Ver alguém Fazendo graça E o conteúdo Paulo E o conteúdo Para o espírito Fez a carne E dar risada Entendeu Irmãos E hoje em dia Está assim O povo Brincando Com as coisas De Deus E eles escolheram Quem A congregação Que está no Brasil Por que será Será porque A congregação Que está no Brasil Está em todas As páginas A congregação Que está no Brasil Está na maioria Em termos de religiões No Google Você vai fazer Uma busca CCB Põe a congregação Que está no Brasil Que você vai achar Uma gama Irmãos Você vai encontrar Todos os canais Que defende E as pessoas Que atacam Mas está A congregação Que está no Brasil Por que será isso Irmão Olha Se fosse uma coisa Que não valesse Se fosse uma coisa Que não fosse Tão importante Não estaria Nas primeiras páginas Do Google Irmãos E esse E esse rapaz Aí O que ele falou É o que todo mundo Pensa Muitos que estavam ali dentro Queriam ministério Não adianta Irmão Queriam ministério Agora O que me deixa Um pouco assim Eu não estou Na congregação Não foi um ano passado Eu não me batizei Cinco anos atrás Não Irmãos Eu me batizei Em 2000 2000 não Em 1988 Mas eu vou Pro culto de jovens E menores Desde 1978 Eu tinha sete aninhos Meus primeiros recitativos Entendeu Irmão Era Igreja Chão de vermelhão Com lâmpadas amarelas Ainda Igreja de madeira Eu congregava Eu congregava Tinha uma determinada Comum Que a gente pisava Na lama Chegava na igreja Com as pernas Que tinha que ir ali No jardim da igreja Com a toneira Com a mangueira Lavar as pernas Cheia de barro Eu não estou Desde hoje Na congregação Não estou Desde hoje Vi muitas promessas Vi Muitos irmãos Até de ministério Prometer Que eu acho Uma coisa errada Prometer cargo Para alguém Que está puxando o saco Eu acho Errado isso Porque essa obra É de Deus E o que promove Esses críticos Os que alimentaram Em aquário Esses críticos Foram Esse tipo De irmãos Que está dentro Da congregação Que prometeram O ministério É irmãos Tem aqueles Que falam assim Mostra Quem vai ser levantado E tem outros Que já Por apadrinhamento Por nepotismo Apresenta eles Apresenta aquele E vai indo Aí esses Que eles apresentam Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Chega um certo tempo Acontece que Essas renúncias Que estão renunciando Não tem mais Nada para pregar Para o povo Né? E os que sobraram Aí Que são homens De verdade Mesmo A gente vê O nosso irmão Paulinho Jardim Paulista Ancião antigo Foi para cooperador De jovens Depois cooperador De jovens Já novo Irmãos Está ali Ó Na mesma firmeza Quem é que mantém De pé? É o irmão Ser temente a Deus Se dedicar As coisas de Deus Não querer Não querer inventar Querer pregar O que Deus manda Por isso que está aí hoje 80 anos Muitos chegam para mim E falam assim Irmão Paulo Precisava o ancião Lá do Jardim Paulista Sentar naquela cadeira Para pregar Precisa Precisa sim Porque ele está sendo fiel Até o final Da vida dele Pregando Ele não abandonou A igreja Ele não abandonou O povo de Deus Aquele dia Que o senhor recolheu O servo de Deus Ele vai chegar Lá na presença de Deus Está aqui O talento Você me deu Um Eu grandiei Três Irmãos Por que? Deus deu o talento O dom Da pregação Ele foi para cooperador De jovens Foi para cooperador De adulto E foi para ancião Grandieiou Três Está pregando Até hoje A igreja mudou Mudou Ah, irmão Paulo Antigamente a igreja Era de uma forma Hoje é diferente E você? É a mesma coisa De antes? Você quando entra Dentro da casa do senhor Você entra na comunhão Você vai lá Para buscar Deus Ou você vai Para mais um culto Para mais uma reunião Para ver Aquele irmão Que está com a roupa bonita Aquele outro irmão Que faz tempo Que eu não tive Teve irmão Que eu vi Na porta da igreja Irmãos Eu sou muito observador Opa Deus Irmão E abraçou Faltou beijar Irmão com irmão Olha Eu vi hoje Pensando Eu vou encontrar você Na igreja Eu vi hoje Só para te ver Eu falei Meu Deus do céu Vem fazer o que Na igreja Só para ver o outro Não veio servir a Deus Irmãos Os irmãos Os irmãos Os irmãos vão ficar Em depressão Porque a irmã Não vai vir mais Para a igreja Você não vai vir mais Para a igreja Deus coloca Três no seu lugar É isso mesmo Deus coloca Três no seu lugar Deus não coloca Não É três O irmão Paulo O irmão está sendo Coerente Mas o irmão Tem que pregar o amor O amor É para esses Que saíram da congregação Erraram E se arrependeram Esse que sente falta Esse que sente Que quer pedir perdão Para o Senhor Que vai ali Congregar E falou assim Senhor Nem se for Na última hora Da minha vida De vida nessa terra Me perdoe Que eu quero herdar O reino da vida eterna Eu estou aqui Me humilhando Perante Ti Estes sim Os parados Estão retornando Não aqueles Que além de estar errado Além de pecado Terá Amasiado Fazer um monte de coisa E ainda quer ser O pregador Quer ser o teórico Quer ser Esquecer aquilo Irmãos A congregação Não é assim também não A congregação Não é abacalhada não Ah você quer fazer vídeo Aí falando Que retornou Não sair da congregação Aí pensa que todo mundo Está Fulano de tal Saiu da congregação Ou a igreja vai acabar Não irmãos Essa obra está aí crescendo Pode perceber Que cada renúncia Que tem aqui Cada renúncia Que tem aqui Tem batismo Com 200 pessoas Senhor chamando E chamando Não é para fazer parte De uma organização Não Chamando Porque Deus Quer salvar Há poucos tempos Na terra Pode ver O que está se cumprindo Aí irmãos O que está se cumprindo É terremoto Maremota Tsunami Agora é guerra Irmãos Chegou o fim Irmãos De acordo Com o Everaldo Falou aí Estou de acordo Plenamente Estou de acordo Vamos ouvir o restante Estar falando da CCB Seus pontos positivos É escrever assim Você conhece a CCB Eu estive lá Por 43 anos Deus me tirou de lá Aquilo não é de Deus Interessante Que ele tirou de você De lá E deixou uma multidão Que cresce a cada dia Que tem Jesus Cristo Como pastor De verdade Que não aceita dízimo Porque não é bíblico Que dão valor Aos dons Do Espírito E que todos São um só Não fica pulando De igreja a igreja Não faz o tapete de sal Campanhas Sacolinhas Não A ajuda É toda feita Em amor Eles mesmos Com suas próprias mãos Constroem Todo aquele espaço Para protegê-los Da chuva Do sol Um mais bonito Que o outro Enquanto em muitos lugares Tem que pagar A gente de fora Para fazer isso Porque os de dentro Não querem nem limpar o banheiro Você não aguentou Ficar na CCB Porque Deus te tirou de lá Para te colocar onde hoje? Para te colocar nesse estado Aí, ó Faz esses comentários Eu tenho certeza Que na época Você não fazia esses comentários Né? Porque eu acredito Que você colocava assim Que Deus seja louvado Isso Pai é maravilhoso Mas hoje não Hoje teve uma queda Eu tenho certeza Que foi o próprio pai E o próprio Deus Que te tirou? Vocês podiam ficar sem essa, né? Falou tudo Ele não é da congregação E mesmo se fosse Mas falou tudo Gente Gente, a gente A gente quer expressar as coisas aqui na internet A gente fica até com Não é medo É receio de magoar alguém Né? Mas precisa de alguém Lá fora Enxergar Aqui dentro E falar A mesma coisa Que nós queremos falar aqui Santo Deus O repórter falou Tudo Tudo Que acontece dentro da congregação Você estava lá Estava tudo bem O ancião Ó irmão Vou te colocar No cargo Irmão Eu estou falando isso Eu estou falando isso Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tinha um irmão Que ele pregava E me mandava A pregação Para me colocar aqui no canal Eu coloquei duas pregações dele Ele me mandava Irmão Paulo Põe aí no canal E era uma pregação linda Deus usava o irmão E um belo dia O irmão me liga Irmão Paulo Dá para o irmão Tirar As duas pregações Dá para o irmão Acabar De terminar Aí eu falei Não irmão O irmão mandou Eu tiro Não quer coisa que eu fico meio assim Quem manda? De vir Gostou Deus usou do irmão Mas o irmão pode me explicar O porquê o irmão quer que eu retiro Eu tiro Se eu não quiser tirar Eu não tirava Porque ele não tem como provar Que a voz ele tem direito E ele falou assim Não irmão É que o meu ancião Eu não tenho ministério Disse Que para mim Ter cargo na igreja Eu não preciso Eu não tenho que ter Pregações na internet E se eu não tiver pregação Ele me coloca como cooperador Irmãos Eu tirei Falei Também não vou deixar aqui Mas eu achei um absurdo Um cúmulo Do absurdo Isso daí Que eu fui criado Irmãos Eu fui criado Debaixo Do temor de Deus E sou até hoje Temo a Deus Sobre todas as coisas Como você irmã Você irmão Temo a Deus Sobre todas as coisas Eu fui criado Desta forma Espiritualmente Em que Deus Se usava E mostrava Da igreja Aquele que ia ser Do ministério Aquele que ele Iria levar Até o final Até o dia Que o senhor Vier E recolher Falar O senhor recolheu Aquele ancião Aquele cooperador de jovem Aquele cooperador de adulto Como o meu cooperador de jovem O senhor recolheu ele Em 2018 2017 2018 Ele tinha 35 anos De cooperador de jovem Quarto geração A imandade Em peso Gostava dele Deixou saudade E deixa até hoje Irmãos Mas naquela época Eu quando soube Deste irmão Que ele falou isso Que ele estava fazendo Então Currículo Para Para isso E o senhor chegar Para ele e falar isso Eu achei Inadmissível Irmãos A obra de Deus É linda Clara Irmãos E Uma coisa excelente Uma coisa que a gente Sabe que Deus está Na congregação Deus usa Deus revela Deus mostra Revelação Mostra sonho Deus fala no coração Deus fala na mente Irmãos Isso daí Irmãos Quando você vê um irmão Ah tenho 40 anos De graça Tô saindo Porque não aguento mais Desses 40 anos Que ele esteve ali 20 ele serviu a Deus Os outros 20 Ele deixou o inimigo Tapar a mente dele E ele ficou ali Perdendo tempo Ele ainda durou muito 20 anos a mais Porque não existe Eu tenho Se eu for colocar na minha conta Eu tenho 52 anos de idade Se eu for colocar na minha conta Eu tenho 45 anos De congregação E Tirando esses 7 anos Eu vou para Para quanto? Para Uns 36 36 36 anos De batizado Eu fiz É por cima Assim né 36 anos de batizado Mas irmãos Eu sei Em que ali Deus usa Deus mostra Deus revela Deus faz maravilha Irmãos Não dá para Inadmissível Vamos ouvir o restante Está muito bom né Irmãos Vamos lá Você já viu as vestes Das irmãs Você já viu a reunião Na hora De eles estarem Congregados Como igreja Você já viu como é que são Você já viu a reverência Você já viu os louvores Ou já viu alguém Rodando, rodando, rodando Batendo cabeça Caindo no chão Se lá dentro Por acaso Viu alguém dançando Passinho do funk Olha o funk De Jesus Para frente e para trás Para frente e para trás Chegou a ver isso lá? Não né Ou o carnaval de Jesus Carnaval de Jesus Você participou? Não Não participou lá Do carnaval de Jesus Não participou Eu acho que você precisa se converter Eu acho que você precisa se converter Sabe por quê? Eu tenho coisa mais linda do que princípios Saber o que convém e o que não convém Pela espiritualidade E intimidade com o Pai Saber excluir aquilo que Não tem muita importância E saber dar valor O que de fato é importante O que de fato é essencial Eu quero mandar um abraço e um beijo Para todos da CCB A todos vocês Graça e paz Irmãos Vocês ouviram o restante do áudio Não precisa falar mais nada Eu não vou nem acrescentar mais nada aqui Porque irmãos Esse vídeo a gente vai passar dos 40 minutos E vai cansar vocês Mas foram 30 e poucos minutos Irmãos Só para nós saber o que é A obra de Deus Ela é linda Pura Pura Clara Irmãos Excelente Maravilhosa Qual são os adjetivos mais Que nós temos que dar Para esta obra de Deus Obra de revelação Obra de manifestação do Espírito Santo Né? Supremacia de Deus Vou deixar aqui para vocês Para nós refletir E quero juntamente com a nossa querida irmandade E creio que vai ter apreciadores da obra de Deus Irmãos de outras denominações Que gostam da congregação Irmãos Vai ter mais pessoas Falando bem desta obra linda Onde só traz paz Onde ajuda o seu povo aqui na Terra Tá bom, irmãos? E fica aqui com o depoimento Da TRG Da nossa irmã Sheila Torino Né? Um depoimento de mais uma pessoa Que precisou De uma terapia Né? Estava aí Neste problema Chamado Depressão da carne Né, irmãos? Muitos falam Mão Paulo É espiritual É o diabo Não, irmão O diabo aproveita Se tiver doente Da carne O diabo se encosta Porque a pessoa vai estar vulnerável A pessoa vai estar com o pensamento Ali Atrapalhado Não vai estar com o objetivo Só Mas Podemos sim Procurar as autoridades Né? Da Terra A medicina Está aí para nos ajudar Então está aqui mais um depoimento De uma pessoa Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus Queridos Perdoem Pouca empolgação Mas Em defesa Da obra de Deus Fiquem todos Na santa paz de Deus E no grato amor De Cristo Jesus Deus abençoe Everaldo Leite Após a morte do meu marido Minha vida tomou um rumo Que eu jamais teria imaginado Eu estava desenvolvendo Uma série de sintomas Que me deixavam perplexa Medo de ficar sozinha Receio de sair de casa Angústias constantes Palpitações no coração Uma tristeza avassaladora Eu estava presa Em um mundo sombrio Dentro de casa Há mais de três anos E vi a minha família Se sacrificando Para cuidar de mim Minha filha Que vivia em outro estado Precisou largar seu emprego E voltar para a nossa cidade Para cuidar de mim Pois Eu não conseguia Nem mesmo Ir à casa dos meus filhos A dependência E a tristeza Havia me aprisionado De tal forma Que eu não enxergava a sair Foi quando Conheci a TRG Minha terapeuta Desde o início Me explicou Sobre a ansiedade E todos os sintomas Que eu estava enfrentando Entendi Que somente Por meio da terapia Eu poderia me libertar De tudo isso E aliviar Minha filha Do fardo Que eu havia colocado Sobre seus ombros Para minha surpresa Com apenas Oito sessões De TRG Comecei a sentir Uma melhora Significativa Aos poucos Fui abandonando Os hábitos Prejudiciais A minha saúde Mental E voltei A me sentir feliz Disposta Cheia de vida Parecia um milagre No piscar de olhos Eu estava indo Ao mercado Fazer compras Sozinha Algo impensável Antes Comecei A passear A frequentar A igreja E a me conectar Com amigos E familiares Hoje Faz exatamente Três meses Que recebi A alta da TRG E me sinto Como uma nova mulher Recentemente Me despedi Da minha filha Que retornou A São Paulo Em busca De seus sonhos Há muito tempo Eu não me sentia Tão capaz De viver E enfrentar Todos os obstáculos Que surgem Na vida A TRG Me salvou E me transformou Em uma mulher Independente Feliz E ativa Agradeço Profundamente Por essa terapia Que me trouxe De volta A luz E me permitiu A recuperar Minha vida A TRG Me deu Uma segunda chance E agora Estou pronta Para abraçar Cada dia Com gratidão E determinação A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Legenda Adriana Zanotto